O pagamento do benefício do Bolsa Família vai até 30 de setembro. Neste mês, cada uma das 14 milhões de famílias inscritas no programa recebe o valor médio de 152 reais e 35 centavos. São mais de 2 bilhões de reais em pagamentos. O benefício é repassado todos os meses pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e fica disponível para saque durante 90 dias. Mais informações no site do Ministério de Brasília, Maraquenup.